E aí seus olhos, estou tremendo com o mar 3 minutos de vídeo e bom de salto de 3 minutos ao vlog Mas é um vlog muito correio Porque eu já estou postando um vídeo Hoje, ainda hoje, estou acabando de postar um vídeo O vídeo está indo para o ar E portanto agora nós vamos lá acima Estava a deitar por isso que estava comando a papel Mas nós vamos lá em cima Está bem Olha ali que nós vamos lá em cima Estava a ser para lá Mas antes a gente tem que subir estas escadas Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer da maneira mais simples E... 3, 2, 1 e... Escada, 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 escada e chão Ah é verdade Ah rapaziada, é verdade Uma coisa também Os meus passadinhos Não são os meus passadinhos Olha, não são os meus Porque os meus são aqueles Os meus são aqueles Os meus são aqueles Dali Porquê? E não sei Mas... Dá-me uma coisa assim no coração quando eu venho aqui Porque... Não... Foi muito estranho rapaziada Mas aquilo parece que foi por infarto Um estava aqui deitado Aqui assim deitado E o outro estava ali dentro do ninho Fazer o... Mas parecia que eles iam pôr ovos Hum... Porque o que estava dentro do ninho Parecia que ia pôr ovos Mas não pôs E fiquei muito... Surpreso Quando minha mãe chega aqui Você me diz Marcos Os parqueiros morreram E... Suba a escadeirinha A escadeirinha daqui No caso Ah essa daqui Numa pressa Meu pai amado Vocês não tem adição Não Mas eu ainda sei dar toque só Seu ziado Eu ainda sei dar toque Eu ainda não estou te vedando Dei 20 Eu fiz 23 Para relaxar Subou A bola agora foi trada Seu ziado Aqui não me dou de nada Eu deixei lá os meus carrinhos Estava muito assim Ali está as coisas do Benfica O Benfica ganhou ontem Benfica Campeão E o Porto Apesar de O Benfica É fixe O Porto É boa Tem ali Tem ali umas Tipo Uma escravidinha E tem ali Um barco Que é meio É muito topo Gosto muito daquele barco Ai Isto tem Dois barcos Ai Isto tem dois barcos São cruzeiros Dois barcos Não são muito grandes Não fecho Obrigado Não tem dois barcos Não tem dois barcos Não tem dois barcos Não posso dizer com antecedência Portanto Vamos deixar Se inscrever Se tiver as notificações Mande um vídeo Para um amigo Vocês Ok Esperem Que eu vou dar comidinha A vocês O que é que estão De fazer Isto É só cascas Não é? Mete isto aqui Posso dizer isto E ó Quase aqui que me é uma casca Não dá Caramba Não sei que as casquinhas Então O que é que eu faço? Pega aqui Não sei como é De perfeito Não tem Ó Não tem Não tem Rapaziada Já vou com vocês Ok? Rapaziada Tudo resolvido Agora Eu venho da câmera De outra vez Já Agora sim Está fixe E agora rapaziada O que é que eu vou fazer? Vou arrumar este estendal Obrigado Obrigado Por ter este vídeo Para um amigo Porque Se vocês partilhem com o vão Já vai dar muita ajuda Porque rapaziada Porque Esse amigo Vai mandar este vídeo Para outro amigo Sempre assim Eu sei Eu sei Esse amigo Que os mandou Tu mandaste o vídeo Ah caramba Vai mandar outro 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 E esses todos vão se subscrever Por isso Eu não admiro que ganha Eu agradeço Eu sou cara Rapaziada Assim está fixe Pim Vai-se bem Primeiro vai-se A casa de bem É nóis moleque É moleque É moleque doido Ó Tudo bem É legal Sobrar moleque Sobrar Sobrar Na rua do grau Sobrar Sobrar Nas ruas Sobrar 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 Na rua do grau Sobrar Sobrar Nas ruas Sobrar Sobrar E crama Gostou Muitos Um cais Uh Pira Portanto Nós vamos Sobrar Sobrar Na rua do grau Sobrar Sobrar Vamos ter que entrar daqui Nossa senhora Nossa senhora Sobrar Sobrar Na rua do grau Sobrar Sobrar Na miséria do grau Sobrar Sobrar E o fim do vídeo Por aqui É nóis Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau